Cagou. Chegou, olha lá. Chegou, chegou. Arejo bom assim, vô. Olha lá. Arejozinho em cima. Tadizinho. Arejozinho. O burro levava esse bicho para o arejo, Renê? Esse grego? Eu levava, eu levei também. Mas ele travava. Isso aí que estava na mão de lé, isso daí, pô. O passarinho deu domingo, 70, 75. Ah, eu vi, eu vi. Voltou para a arejo. Ah, voltou. Aí pegou para o arejo. Aí não pegou a cena. Olha isso aí, cara. Não, mas tem uma lá que ele gostou, mas ele não gosta de... É igual um raparigueiro, gosta de qualquer um. Ah, mas tem a dele. Pode ir atrás da fêmea de lé para você ver o que é o gringo. Fêmea veio, vô. Olha o arejo bom aí, ó. Travou. Aí, enquanto ele vem perto da parda, né? Enquanto a fêmea tiver aí, é só que eu não fui. Olha o outro. Olha lá. Ali, olha lá. Tardezinho, vô. Aí, a puxadinha de tarde aí, ó. Cadê a goleira? A goleira aqui? Se ela casar com essa fêmea... Tu vai ver o que é passarinho chebado aqui no cacete, viu? É mesmo. Agora tá comendo ali, ó. Se ela casar com essa fêmea, que não é jeito da errada aqui. Greguinho aí, ó. Tão soltando as letras. Ela voa, ela voa, ela voa chorando. Ela voa chorando direto lá no batom. Tá doidinho. Vou tá ali em cima também. Pia de jaco, isso ali, ó. É bom, a fêmea de goleira, pô. Tá ali. Genzinho, pessoal. Cadê ela? Foi pra onde? Foi lá no pia. Tá ali na centro. Tá de papambu, né? Tá tudo. Aí, foi em cima do jaco. Tá em cima do teu, né, jaco? Tá em cima do teu, né? Tá do lado ali. Tá tremendo ou não? Vai lá. O engolo aqui é bovo. Aí o arejozinho. E aí, pessoal. Chega pra cuidar. O arejozinho é a editar também, viu? O arejozinho é filé. É um greguinho aí, ó. É um greguinho aí, ó. É um greguinho aí, ó. É topado ou não? Vou pegar a olhinha aqui, ó. É verdade. Não é preocupar o passarinho do carro pra ter que mandar com o cara. Se eu tivesse o bojo, não vai ver também. Aí, dois greguinhos ali. Isso aí, pessoal. É em cima do greguinho, viu? O greguinho chegou. O greguinho chegou. Isso aí, pessoal. Puxadinha de tarde aí. Pra deixar as aves fogosas aí. Só alegria. Chega. Pra cuidar, sarinha. A fêmea vem em cima do greguinho ali. Valeu. Se não gostou, deixa o like aí. Se inscreve. E ativa o sininho aí. Tamo junto. É o cão, não. É morado, sim. Só de só os caras. Eu troco minha casa nessa casa aqui, ó. Aí, Jackson. Esse filho de pegar café é bom, né, velho? Só tá bom. O greguzinho é bom, viu? Aí, ó. Puxadinha de tarde aí. A rende é assim. Amor, amor. Mas nunca mais mandei uma fotinha, meu Deus. Pra liga, pra fora, pô. Isso é quando ele bebe. É o cão, não. É o cão dele... É o cão dele... É o cão dele... É o cão dele... É o cão dele, já? Não sei se fala nele, já. Eu ouvi falar. É, né? Ele disse que foi dele, foi do burro. Foi, pô. Pra ver se vai pra isso lá mesmo, né? Tá cantando com a poxa lá. Você vai ver ele que é tamanho não, depois da sua filha. Será que... Será que ele vai... Será que ele amanhece aí cantando com o meu? Não, amanhece. Vou levar. Vai dormir lá em casa. Amanhã é mais 5h40, eu vou subir lá, viu? 5h50, eu chego por lá. É, é que amanhã começa a ideia. É que amanhã começa a ideia. Não, dia 21 é a sua partida, mas amanhã fecha. Não começa amanhã, pô. Olha o engordo aí, ó. O engordo é bom, viu? O engordo é bom. Tá abarrado, safado. Ele disse que a gente nem precisia, nem prestava, hein? Só faria pra ter malzinho. Pai. Na picareira também, não me tornei. Parece só ou não? Pulei, barranho. Hoje tá com o seu netinho, vai ver se não tem um bote de colhera. Se não tem um bote de colhera, não tem um bote de colhera aqui, né? Se não tem um bote de colhera aqui, não tem um bote de colhera aqui, né? E cal, o rato vai colher de carro, né? A colherão de carro. O meu passarinho vai cantar de perto, ele canta. Ontem eu marquei, ele deu o quê? 48 cantos. Isso é canto pra, é, bolão. É, o passarinho atropiado o dia todo, o passarinho do dia todo. Isso é meu piso, né? O passarinho vai cantar até 4 horas da tarde, ele vai voltar me cantando, hein, pessoal. Ele tá a tapa. Ontem, 6 horas da noite, eu saí daqui, ele tava cantando, virado no cara que eu me desço. Quando chegou lá na oficina, 6 horas, ele cantando, hein? Topado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, Mian! Ei, é pendão demais, né? Ela tá tirando na subida onde tu desceu ali. É pendão demais, né, não? É pendão bonito, tá por ali, eu vim. Nossa, eu tô tirando ali. Tem muito pendão, olha aí, pô. Ai. Mian, Mian, a gente parou ali numa horta ali, você não vai entender não. É Mian, meu amigo. Agora eu só gosto de tirar o que eu vou botar na garola, né? Eu não acho que tirar pra bater. Eu tirei em mim mesmo, manhã ou mais tarde, já me deu tudo, né? Ó, até eu botei na garola, pronto. O que eu levei ontem, já tá tudo dentro do ará erradouro. Levei um mole de caramba assim, tá tudo na erradinha. Dessa vez, eu boto tudo de uma vez. Eu vi. Dessa vez que você não... Eu passei lá, deu as espécies. Você já fica recheado. Eu encho, meu irmão. O passarinho não chegar na minha mão pra... O braço só não. É pendão todo dia, é o ará erradouro cheio. Eu só não gosto de botar esse negócio, macho. Olha lá aí, pessoal. A gente tá indo embora. Olha a femenzinha onde tá aí, ó. Vem aqui em cima do meio aqui, três vezes. Olha aí, ó. Olha lá aí, ó. É boa não a areja aqui? O engordo é bom ou não? É chamando, fogosa. É mansinho, viu? Aí, ó. Tá, pô? Olha ali, ó. Deu, ó, puxa. Meteu o canto ou não? Aí, ó. Saindo o cara aqui, ó. Mansinha, pessoal. É isso aí. Um gordozinho, uma puxadinha de tarde aí. Vamos junto. Valeu. Filma? Aí, pessoal. Paradinha aí. Vai pegar os pendão. Aí, o que é pendão? Tem que entrar dentro dos matos. Aí, o parceirão aí. Que é raiz, viu? Piadinha de tarde. Chega aí em casa. Coloca pendão pras aves. Chega pra cuidar. Aqui é assim. É pegada, não. É rápido demais, viu? Os pendãozinhos é o ouro. Esse pendãozinho é topado. Valeu. Depois do engoto, hein? Tem os pendãozinhos. Falou. E aí, ó. Obrigado.